E aí galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo aí Estamos mostrando pra vocês aqui Quantos quilômetros por litro o Peugeot 208 1.2 2019 23.3 quilômetros por litro Tava fazendo 24 antes de eu parar Agora eu parei um tempo aqui, o carro tá ligado Aí ele deu uma caída Mas tava em 24 E a gente andou numa velocidade média De 65 quilômetros por hora Foi 89 quilômetros E é isso aí, ele tava em 24 A gente deu uma parada, foi abastecer E caiu pra 23.3 Ele tava em 24 agora que a gente começou a subir um pouquinho Mas numa região mais reta Ele tava fazendo quase 26 26 ele chegou a fazer Agora como ele tava em 24 Porque a gente pegou desses 89 quilômetros A gente fez uns 60 quilômetros Não, foi menos né 50 quilômetros Acho que até menos né De reta? É Foi menos Foi uns 40 quilômetros de reta Ele chegou a fazer 26.3 E ficou mantendo ali em torno de 26 25 e 9 É, baixou pra esses 23 e pouco aí Depois que a gente começou a subir É, aí baixou pra 24 na real É Baixou pra 24 quando começou a subir A estrada mais ondulada Dá muita subidinha Mas agora como parou Caiu pra 23 e 3 Se eu voltar agora a A A andar Nessa ondulação Vai ficar ali em 23 e meio No máximo 24 eu acredito E se eu voltar a pegar uma estrada lisa Reta né Até vai subir pra 25 de repente Mas acima de 25 Aí como já baixou Não iria voltar né Muito E aí a gente vai fazer um vídeo Também falando ele na Na Fazendo 26 No reto Essa é uma experiência Indo nessa velocidade né A 63 Agora baixou Era 65 Como eu tô parado Com o carro ligado E Aí eu fazia outras experiências Aí na cidade Mostrando na cidade Com muito trânsito Pouco trânsito E E na estrada Em linha Mais plana Pra chegar nesses 25 26 Pra mostrar E na estrada Mas isso mantendo Uma velocidade em torno de 80 né Tanto é que a velocidade média Deu 63 Isso mantendo Entre 75 90 No máximo 90 ali Às vezes a gente deu uns picos De 100 km por hora Mas A média é isso aí É a média é 63 ali Que deu ali Mas é isso aí Quer falar mais alguma coisa? Sim Mas é isso aí Muito bom O consumo do carro O carro é muito econômico Vocês podem ver aqui Depois eu vou mostrar Um vídeo Depois eu vou mostrar um vídeo aí Da 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 média geral Eu tô fazendo Eu vou fazer em 10 mil km Eu já andei 4 mil Mas num próximo vídeo Eu vou mostrar a média geral dele Do meu uso Que é a estrada Cidade Aí é combinado E vocês vão Vão se espantar aí Então se inscrevam no canal E deixem o like Que aí eu vou trazer esses próximos vídeos aí Pra quem já assistiu esse Vai querer assistir os próximos Que vão ser Mais Como é que se diz Empolgantes Empolgantes É Aí eu vou trazer um aí De 26 Fazendo 50 km Que aí eu vou ter gastado 2 litros Em 50 E E na cidade Mais esse da média geral Então é isso aí Se inscreva no canal E deixe um like Valeu Até a próxima